CD Lens e Sol, 1 e 38 Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas o bolso juiz jurou seu amor Meu coração carente cê entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era pequenino Meu coração otário quis ser imutido Tava na cara que era pequenino Meu coração otário foi lá e foi Tava na cara que era pequenino Meu coração otário quis ser imutido Tava na cara que era pequenino Meu coração otário foi lá e foi A mais potente do Piauí Isso é só E algumas mentiras beijaram O seu nervo desavou O seu nervo desavou E tem amor espalhado Nas paredes Tava na cara que era pequenino 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 Tava na cara que era pequeno Tava na cara que era pequenino 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 Tava na cara que era pequeno 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 O que é isso? 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 O que é isso?